Olá, amores! Que bom que a gente está junto de novo. Cedinho! Vamos preparar o corpo para esta semana? Esta semana, gente, está divina a programação. Você já verificou? Aqui em cima no canal, a gente coloca toda segunda-feira ou todo domingo a programação semanal. Dá uma conferida para você ver. Ah, hoje, às 18 horas, tem aula ao vivo com o Euzinha aqui no canal. E amanhã, também. E olha, todos os dias, vídeo novo às 7 horas. Vamos ver o que tem hoje para você. Vem com a gente! Olha lá, já deu joinha aqui? Maravilha, já se inscreveu no canal, né? Aperta o dedinho assim que fica embaixo do vídeo, virado para cima. Isso, aquele lá. E se inscreva se você ainda não é inscrito. E aí, clica no sininho e coloca na opção Todas. É isso que você tem que fazer. Agora, se você quiser receber aqui na palma da tua mão a programação semanal. Você manda para elas? O Mauro manda para vocês. Basta você adicionar o meu atrapho particular, que é esse aqui. Combinado? Gratuito! Cortesinha do canal. Vamos começar. Coloca o seu bastão aqui do lado. Isso. E alonga, respira. Sol. 10 vezes comigo. 2. Expira. Solta. Você vai sentir que o seu corpo vai começar a esticar. Barriga para dentro, hein, gente? 4. Foi. 5. Foi. 6. Vai. 7. Foi. 8. Foi. 9. 10. Respirou. Aqui agora, ó. Isso. Ó o pézinho. Lê a ponta. Lê a ponta. 1. 2. 3. 4. Calcanhar juntando, ó. 6. 7. Panturrilha. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Queimou? 10. Respira. O outro lado. Afastou. 10 repetições. Colocou o palco de vassoura lá, estendeu o braço, contrai bem o seu abdômen. 1. 2. Estica tudo, ó. Flexiona bem o troco, ó. 1. 3. 4. 5. 9. 10. Respira. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. Sobe, sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Um, dois, três, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Sobe. Respira. Esquentou, né? Enche o peito de ar. Desce, flexiona um pouquinho a perna, ó. Um pouquinho, tá? Vamos lá comigo, 15 vezes. Ok. Um, dois, tamo junto. Três, respira, quatro, contrário, abdômen, joelho pra fora, ó. Cinco, seis, joelho pra fora, sete, pouquinho. Cinco, oito, nove, dez. Ficou. Isso. Balança. Um, dois, três, salta. Ou não. Dois, três, salta. O Mauro vai saltar e eu vou fazer a meia ponta. Três, salta. Quanto é até três, Mauro? Um, dois, três, salta. Aqui sem impacto, ó. E Mauro saltando. Um, dois, três, salta. Cinco, dois, três. Três, salta ou meia ponta. Encontra o abdômen. Três, salta. Sete, dois, três, salta. Oito, dois, três, salta. Nove, dois, três, salta. Dez, dois, três. Uh! Queimou aí? Beleza. Agora aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um, olha agora. Dois, três e quatro. Aí o outro lado. Um, inclina o tronco. Dois, três e quatro. Um pra cada lado. Chocando bem o braço. Agora aqui. Um, dois, três e quatro. Um, dois. Lá. Lá, Mauro. Isso, corrija aí. Você também. Isso. Não é reto, é inclinada, viu? Inclinado, tá? Vamos lá. Um pra cá, um pra lá. Tensar, ó. Um minuto esse. Começou. Um, dois. Um, dois. Três e quatro. Um, dois. Três e quatro. Vai. Junte com a gente. Um. Um. Aê, tá fazendo, gente? Vamos lá. Contra a abdômen, ó. Quando você trouxer o joelho. Isso. Aí vai lá. Dois. Um, dois. Três e quatro. Um, dois. Três e quatro. Pra lá. Um. Volta. Dois. Contra a abdômen. Um, dois. Três e quatro. Um, dois. Três e quatro. Um. Deu. Respira um pouco aí. E isso. Deu até a coincidência. Deu. Ah! Segurou. Segurou aqui, ó. Contra a abdômen. O que eu vou querer que você faça? Um. Dois. Olha pra frente. E aí? Um. Dois. Três. Subiu. Só isso. Olha que massa. Um. Dois. Aí vai. Um. Dois. Três. Subiu. Tá? Um minuto com a gente. Atenção. Começou. Um. Dois. Um. Dois. Três. E sobe. De novo, viu, gente? Joelho pra fora. Sempre na linha do teu pé, ó. Dois. Três. E sobe, ó. Aqui. Ó o joelho. Segue a linha do pé, tá vendo? Aí desce. Um. Dois. Três. Subiu, ó. Um. Dois. Isso. Um. Dois. Três. E sobe. Vai. Um. Aí. Continue. Um. Três. Três. Sobe. Continue. Respira. Já sei. Cansou. Cansa mesmo, tá? Continua com o abdômen bem contraído. O que que vai ser? Pra cá. Passou. Pra lá. Contrai o abdômen. Aí volta. Flexou no tronco, ó. Não é isso aqui, gente. Ó meu braço, ó. Ele tá esticado. Aqui você pode dobrar. Contrai. Aqui ele tá esticado. Aqui você pode dobrar. Esticou. Contrai. De novo, ó. Esticou. Pode dobrar pra conseguir passar. Foi. Contrai. De novo comigo, ó. Esticou. Flexiona. Esticou. Contra abdômen. Ó. Esticou. Flexiona. Foi. Contrai. Tá vendo o perfil? Isso. Foi. Contrai. Um minuto. Com a gente. Vamos lá. Deu pra pegar? Maravilha. Pé unido. Respira. E vamos nessa, gente. Sem preguiça. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Dois. Três. Contrai. Um. Dois. Três. Três. Contrai. Vai. Um. Trabalha o core. Trabalha o abdômen. Costas. Gente, vocês vão amar. Três. Quatro. Resultado. Um. Dois. Três. E quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Contra abdômen. Um. Dois. Estica. Três. Contrai. Isso. Vai. Um. Dois. Três. Fecha o pé, Mauro. Vocês também, gente. Pezinho fechado. Três. Contrai. E vai. Agora só um pouco comigo aqui, ó. Estica. Contrai. Estica. Pegou o movimento? Estica. Contrai. Estica. Aí. Com a gente. Vai. De novo. De novo. Solta lá. Puxa o umbigo. Ó. Puxa o umbigo. Vai. Tá esquentando. Maravilha. Deu. Respira. Isso. Agora aqui, ó. Segurou. Afunda. Ó. Lá atrás. Tá? O que que vai ser? Segura aqui com as duas mãos. Contrai o abdômen. Força pra dentro. E, ó. Se estica pra manter o equilíbrio. Vai. Afunda. Vai. Afunda. Ó. Dobra. Chuta. Volta. Coloca lá atrás. Vamos fazer aqui. Meio de perfil. Pro pessoal ver acompanhar direitinho o exercício. O jeito que você faz, influencia diretamente no resultado que você vai ter. Tá? Então, vamos lá. Você tá aqui. Isso. Chutou. Voltou. Chutou. Ok? Vamos lá. Começou. Um minuto. Afunda. Vai trabalhar glúteo. Vai trabalhar muito essa perna aqui. Vai trabalhar muito esse lado aqui. Tá? E, ó. A hora que você chuta, você faz a contração abdominal. Puxa o umbigo pra dentro. Isso. E faz força pra dentro do seu abdômen. Nunca olhe pro chão. Sempre olhe pra frente. Tá, Mauro? Isso. Às vezes, ele esquece e olha um pouquinho pro chão. Você também? Se você faz isso, corrija. Vai. Foi. Vai. Isso. Mais um pouco. Desce. Vai. Desce. Contra a abdômen. Desce. Vai. Desce. Aê. Deu. Respira. Gente, deixa um copo de água. Uma garrafinha. Qualquer coisa. E vai hidratando. Gente do céu. Tchim, tchim. Uh! Pegou, né? Assim que é bom, né, gente? A mesma coisa com a outra pele. Agora, você vai sentir aqui, ó. Tá? Você vai começar lá, ó. Um. Dois. Um. Dois. Vamos nessa? Então, vamos. Um. Minuto. Uh! Respirou? Isso. Se precisar, dá um stop. No vídeo, respira. Depois você continua. Aproveita. Quando você tá respirando, vê se você apertou o dedinho virado pra cima. Jogue aí pra mim. Começou, ó. Uh! Um minuto. Meia ponta atrás, ó. Joelho sempre pra trás da ponta do teu pé. Nunca lá na frente. Pra trás, tá? Tá? Um minuto. Respira. 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 Um pouquinho. Pra você aguentar. Sentiu? Uh! Vocês vão ver. Faz esse vídeo. Depois vocês me contam. O que vai ser agora? Agora você vai respirar um pouco. E eu vou pedir pra você fazer polichinelo. Com pau de vassoura. Eu aqui vou fazer sem impacto. O Mauro vai fazer saltando. Saindo do chão. Pra você que pode, faça normal polichinelo. Abdomo pra dentro. Isso. E aqui. Aqui vai ser um, dois, um, dois. Sem pular. Tem pra todo mundo, gente. Atenção. Começou. Uh! Um minuto. Contrae o abdômen. Estica bem no braço, viu? Aqui comigo. Isso. Lá. Barriga pra dentro. Sai do chão. Uh! 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 Inspira. Expira. Inspira. Expira. Uh! 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 Deu um minuto aí, Mauro? Tá dando, gente. Vamos lá! Uh! Uh! Não pare! Continue. Se cansar, estiver fazendo que nem o Mauro, faça com vocês, tá? Entende? O peito de ar. É claro que você vai se ventilar. Então, você vai precisar de um tempo maior pra voltar um pouco o batimento cardíaco, abaixar um pouquinho. Ok? Uh! Enquanto você respira, eu vou dar o próximo exercício. Vai segurar aqui, ó. o que vai ser flexiona. Olha as costas. O Mauro capricha. Empurra o peito pra baixo. Não faz corcunda. Peito pra baixo. Subiu. E agora? 1, 2, 3 e 4. Aí a outra perna, o outro lado. 1, 2. E aí? 1, estica o outro. 2, 3 e 4. Se você achar muito difícil, só flexiona o tronco e volta. Flexiona. E volta. Começou. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Você se adapta. Faz pra tu ver. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Faz. 1, 2, 3 e 4. Faz. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. 1, 2. Tá no fim. Tá. Vamos lá. Respira. Maravilha. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Toma mais um golinho de água. Não toma o copo inteiro não, tá? Só molha a boca. Você fazendo esse treino e cuidando da alimentação não tem erro, gente. Perde mesmo. Viu? Bom, o que vai ser agora? Aqui, ó. Você vai fazer lá e aqui. Lá e aqui. Eu quero que o Mauro saia bem do chão. Vai mais pra frente. Pode pular, ó. Sem olhar pro chão do Mauro. Isso contra o abdóps, tá? E aqui, pra os que não querem fazer, não podem ter recomendação médica, pra não fazer com impacto, passa aqui, ó. Aqui. Tá vendo que essa palma flexiona? Trocou. Pode pular bem, viu, Mauro? Isso. Contra o abdómen, gente. Tudo que você quiser, contra o abdómen. Flexiona essa palma, ó. Flexiona. Flexiona. E sua palma que fica no meio, ó. A palma de base, você dobra toda vez. Chique e dobra. Deu? Respira aí mais um pouco. Que a coisa tá pegando. Isso. Agora, enche o peito de ar. Solta. De novo. Enche o peito de ar. Solta. Mais um exercício pras costas. Eu vou dar a ja-ja. Isso. Vamos lá? Pega o corpo inteiro esse vídeo, hein, gente? Tá pra trabalhar o corpo inteirinho, ok? Vamos lá. Flexiona. Sem fazer corcunda. Ó, você tá aqui. Você vai empurrar o thorax lá pra frente. Vai esticar o seu braço na altura que você conseguir. E vai fazer isso aqui. Ó. Ó. Tá? Se você não aguentar fazer um minuto, faça 30 segundos. Mais fácil. Tá bom? Vamos lá? Respirou aí um pouquinho? Respirou? Dá pra começar? Maravilha. Atenção. Juntam os pés. Flexionou. Sobe o braço. Começou. Esquerda. Isso. Isso. Ó. As costas, gente, São retinhas. Ó. Tá? Mauro. O pulpo e o tórax pra baixo. Isso. Melhorou. Corrige as suas costas, tá? Pra cá. Pra lá. Aê. Continue. O joelho não vira. Não vira. O que você vai movimentar é com flexão de tronco na lateral, não joelho. Aqui o quadril segura a perna. Segura o joelho. Tá? O que vai movimentar, ó, não é o joelho. Tá? É. Ó. O bastão leva, tá vendo, ó? É o tronco, ó. O joelho fica parado, ó. O que vai é o tronco. Corrige aí se você tiver movimentando o joelho. Mauro, menos o joelho. Segura com o quadril. É a cintura que mexe o tronco. As costas que trabalha. Isso. Eu vou fazer um corretivo. Quando ele terminar, viu, gente? Pra que vocês possam pegar bem até aqui. E não fazer errado, por favor. Tá? Ó. Ele já tá subindo muito forte o vassoura, ó. Mais lá. Isso que é pra baixo. Isso. Isso. Tórax que é pra baixo. Cansou, eu sei. Isso. Deu. Descindo. Olha só. Isso aqui, ó. Ó o joelho. Não pode fazer. Tá? Não pode. Como é que é isso, ó? Flexiona. O que vira, ó. É o seu tronco. Vou fazer em pé. Você tá aqui. O tronco que vai, ó. Tá? E não o joelho. Ok? Você tá aqui, ó. Você vai pra lá. E pra cá. Flexiona bem o tronco. Isso. E segura a força muscular nas costas. Ok? Vamos lá. Próximo. Se você precisar, pega uma almofada. Coloca no chão. E apoia o seu joelho. Se é esse o problema. O que que vai ser isso, ó? Aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Trinta segundos. Sentou. Subiu. Só trinta segundos. Quando você descer, não deixa o joelho vir pra dentro. O joelho fica pra fora, ó. Sentou. Subiu. Não olhe pro chão. Contrai esse abdômen. Beleza? Segura aqui atrás, ó. Começou. Sentou. Olha pra frente. Subiu. Sentou. Subiu. Continue. Trinta segundos. Subiu. Contrai o abdômen. Subiu. Contrai mais. Isso. Você vai fazer bastante força nas pernas. Vai manter a postura. Vai melhorar muito a tua postura. Né? Atenção. Deu. Maravilha. Agora aqui, ó. Muda a alvofada. Respira um pouquinho. Você vai fazer a mesma coisa desse lado. Sem deixar fazer isso. Esse pé não pode ser pra fora. Ele é pra dentro. Porque se for pra fora, você vai descer aqui, ó. E eu quero que você desça aqui, em cima do calcanhar. Tá? Vamos lá. Preparou. Isso. Começou. Sentou. Subiu. Sentou. Senta mesmo no calcanhar. Isso. Sobe. Essa perna aqui, ó, gente. Vai fazer bastante força. E essa vai segurar a postura. Contra abdômen. Agora. Isso. Trinta segundos só. Eu quero muito que você repita esse vídeo. Esse vídeo é pro corpo inteirinho. Só vai te fazer bem. Tá? Vamos lá. Continue. Mais um pouco. Desceu. Contra abdômen. Vai. Ó o joelho. Vão corrigir, gente. Tudo que eu tô falando, tá? O pé virado pra fora. Tá vendo? Isso. Foi. Mais um pouco. Isso. Foi. Isso. Faz força. Força na perna. Deu. Respira aí. Maravilha. Eu sei o que você fez. Eu tenho certeza que você pelo menos tentou fazer um pouco de cada exercício. Que estão sensacionais. Que vão provocar uma diferença muito grande no teu corpo. É importante você insistir nesses exercícios. Tá? Então vamos lá. Enche o peito de ar. Solta. Relaxa um pouco a frente. Isso. Vamos fazer a volta. Calma. Subiu. Enche o peito de ar. Desce o que você conseguir, tá? Desceu. O que você conseguir. Voltou. Enche o peito de ar. Isso. Desceu. Aí. Gente, que maravilha! Muito obrigada pela companhia. Quero você todo dia aqui comigo. Pra você ver o que vai acontecer com o teu corpo. Depois que a tua vida. A mudança que vai dar. Beijo no coração. Até amanhã. Sete horas da manhã. E hoje às dezoito horas. Aqui comigo ao vivo. Espero você. Tchau.